E aí galera, eu sou o Cristiano Wortmann da Zero 12 e agora eu vou tocar o nosso novo single, o nosso filme. Bate o som no rosto, corpo de ressaca da noitada, outro dia, ouço aquela voz dizendo as mesmas coisas, é difícil demais. Vejo os meus amigos poucos, mas os mesmos que confio nessa vida, abro os olhos, me levanto, mas tem dias que eu não quero mais. Preciso viajar, talvez nunca voltar, preciso viajar tanto. Quando o nosso filme passava, mesmo nesse mundo egoísta demais. Canto, continuo na estrada, sonho, preciso realizar. Vejo o pôr do sol andando no mar em a bem na beira do Guaíba. Chega essa mensagem, leio esse texto, é insano demais. O amor, o ódio, o andão de mão dadas, o clichê, mas é a vida. Papel e caneta, escrevo essa letra e me lembro de nós. Preciso viajar, talvez nunca voltar. Preciso viajar, preciso viajar, tanto. Quando o nosso filme passava, mesmo nesse mundo egoísta demais. Canto, continuo na estrada, sonho, preciso realizar. Canto, continuo na estrada, sonho, preciso realizar. Quando o nosso filme passava, mesmo nesse mundo egoísta demais. Canto, continuo na estrada, sonho, preciso realizar. Eu vou lá. Fum. 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 Obrigado.